O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, na MG 105, entre os municípios de fronteira dos Vales e Joaíma. Um carro com quatro pessoas capotou na estrada. A passageira Ingrid Cristine Xavier da Silva, de 24 anos, morreu no local. Os outros ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Testemunhas contaram que as vítimas estavam em uma festa. A polícia civil vai investigar se o condutor estava embriagado. Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Teoflotone.